Bom, Borlaxon aqui com a nossa série de Dark Souls 3, exatamente onde paramos, cara, e vamos nessa. Paramos em Rigged City, mano, depois de matar os Príncipes Demônios, eu acho que é Príncipe Demônio. Eu sempre confundo Príncipes Demônios com Príncipes Gêmeos, sei lá, cara, meu cérebro sempre buga. Porque os dois são Príncipes, tá ligado? Aí buga a mente do cara. Mas vamos lá, essa parte da DLC aqui é infernal de difícil. Ela é legal, mas é difícil, tá ligado? É bem difícil. Talvez seja a parte mais punitiva, assim, do próprio Dark Souls 3, tá ligado? Que mais pune o jogador. Mas vamos lá, é divertido pelo menos. Tô jogando offline pra não ser invadido, porque aqui é área de invasão, o pessoal invade demais, velho. É um inferno isso daqui, se tu tiver online com braseiro no corpo. Ó, jogando offline. Vamos nessa, cidade anelada. Primeira coisa é correr, mano. Corre, 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 corre. Fica aqui atrás. Agora corre mais um pouco. Aqui. Agora vaza. Meu Deus, que medo. Pronto, a parte mais chata em si foi. Se bem que a próxima parte também é foda. Morre, porra. Tintilante e cintilante, esquema e tintilante. Então acho que a gente não vai usar pra nada isso aqui. Eu acho que eu vou ficar com essa espada até o final do jogo. Não vejo por que trocar ela. Agora eu fico aqui atrás. Tô com braseiro no corpo. Tô, matei o chefe e não morri depois. Espero que ele possa atirar. Agora corre. Só corre, não para. É um spam do caralho, né? Na moral. Nossa, se ele me bate também, eu não usei a lagrima de negação. Foi um erro bem ridículo. Deixa eu usar a lagrima de negação antes que ele é merda. Tá, eu vou pôr os arqueiros ali, tá de boa. Morreu, já era. Vai evocar mais ninguém. GG. Esse bicho é bem chato, velho. Eu fico invocando na tua frente, tá ligado? Aí tu vai bater nele do nada, vem uma invocação e te fode. E essas invocações dele dão um dano arregaçado aí. Morrer os dois. Beleza. Pronto. Agora a gente pode dar uma exploradinha aqui na área, que não é muita coisa pra explorar. É bem pequenininha. Tá bem de boa. Se não me engano, só tem um item aqui e um item mais ali na frente. E é isso. Meu Deus. Acabei de tomar café. Parece que, sei lá, tá um refluxo do caralho, mas, tipo, eu não tenho refluxo. Sei lá o que aconteceu. Dá vontade de vomitar. Acho que eu bebi muito rápido o café. Pronto. Tem mais nada pra ali. Agora só vem pra cá que vai ter uma benção oculta, se não me engano, aqui na frente, aqui dentro. Aqui. De acordo com o que eu me lembro, né? Ah, é uma benção oculta, isso mesmo. Pronto. A gente já foi, já. Não é nada. Não que eu saiba. Vamos lá. Pra cá, agora. Aqui tem que tomar cuidado que tem um mob desgraçado que a gente empurra, cara. Tem um NPC aqui também, que eu não sei pra que ele serve. Só fala um monte de idiotice. E aqui começa o banquete. Ah, vai te fuder, na real. Cuidado, mano. Esse bicho é foda, mano. Ele quer te derrubar. Uma praga, mano. Se tu passar correndo aqui, ele te derruba lá, velho. Ou seja, vai me morrer. Já era. Ui, meu Deus do céu. Eu odeio essa área, cara. Em questão de dificuldade mesmo. É muito difícil. A gente tá na parte mais fácil aqui. Pega o item e já entra, Jaclyn. Pronto. Agora a gente tá safe. Morrer a gente não vai. A gente precisa de mais de 50 mil pra ocupar. Nossa, 60 mil. Viado. Dá pra parar de spamar? Lixo. Beleza. Senta aqui só pra esses bichos não ficarem me seguindo. Vambora. Espero que vocês estejam curtindo a série. A gente tá no finalzinho, basicamente. As DLCs não são tão grandes assim. Elas são grandinhas, mas sei lá. De 5 vídeos não vai passar. Puta. Nem perto de 5 vídeos, na real. Esse aqui é perigoso, cara. Dá maldição, mano. Muito cuidado. Se essa barrinha de maldição encher, é hitkill. Não tem choro. Beleza. GG. Muito discremento. E agora aqui vai vir um dos piores mobs, mano. Dois dos piores mobs, né? Aqui vem um e depois vai vir outro. Chega aí, brother. Esse maluco aqui é louco, velho. Vamos, seu merda. Deve ter pego o backstab, né? Mas beleza. Quebrei a guarda. Já era. Senão morreu. Morreu. Tem que dar 4 tapas pra quebrar a guarda dele. Nem uma Saitama com uma porrada quebra a guarda desses bichos, mano. Tem que dar duas porradas com uma Saitama pra quebrar a guarda e ser arrombada. Esse é um bicho resistente, mano. E o escudinho dele é mó merda, velho. Mó merda eu digo o tamanho, tá ligado? Porque eu nunca usei esse escudo. Eu sei que ele tem bastante defesa a fogo. Mano, nunca é coisa que eu sei sobre escudo. Tem defesa pra caralho, é fogo. E aqui eu ia vir em outro mob insuportável, mano. Esse aqui consegue ser pior, velho. Chega aí. Aqui é só dar o weapon art assim, ó. Aquele capota. Aí já era. Quero ver se curar. Botão art. L2, R2. Era. Segura aí, otário. Ah, era. Lixo. Esse bicho aqui fica se curando de uma forma insuportável. Se não derrubar eles desse jeito, eles vão ficar se curando o tempo todo. E na hora que eles começam a se curar, além de eles te darem dano com a cura deles, eles não levam dano nenhum, tá ligado? Acho que não tem como eu dar um backstab neles, por exemplo. Descer aqui. Meu Deus, quase que eu passo reto. Consegui matar, otário. Beleza, senão não vai ter tanta encheção de saco assim. É isso aqui. Titanita cintilante. Será que vai dar outro golpe? Aí. Sempre que ele pula atacando, ele dá outro golpe depois. E aí, otário. Nossa. Cuidado, mano. Esse bicho que é louco. Quando tu vê, tu tá morto, mano. Caralho. Me curar aqui, né? GG. Pegar esse itenzinho. Se eu tivesse esquecido ele também, desculpe. Provavelmente eu tô esquecendo alguma coisa lá em cima, mas... É que eu não vou ficar voltando. Aqui, velho. Aqui tem aquele maldito daquele mob, mano. Aquele Harald. É que eu vou fazer o seguinte. Vou chamar a atenção dele. Olha lá, que vagabundo. Beleza, bicho. Não leva stag. Bicho é inestagado. E do nada teleportou outro bicho pra cá. Injusto. Bem injusto. Bem injusto. Porra, meu Deus do céu. Pia da puta de bicho insuportável. Eu te mato, seu merda. Nem é tão difícil. A gente acha tão difícil assim. Esses aí só dão muito dano, esses araldios. Eles não são difíceis, se eu ligar, com os sete deles. Na verdade é bem tranquilo. Tipo assim, esse golpe aí é foda. Tem uns que eles atrasam pra caralho, aí é foda. Já era. Foi de base. Aqui o pai tem medo de briga não, brother. O bagulho é louco. Onde é que aquele outro tá? Acho que tem onde chegando aqui? Ah não, já tá lá. Esse aqui eu vou pegar de surpresa, mano. Deixa eu vir por aqui pelo cantinho. Vou lá que eu limpecei aqui primeiro. Acho que o araldio não me viu. Se eu errar, aquele pulo na cabeça dele, ele me mata, velho. Então, eu vou pegar de surpresa, velho. Talvez, Ken, por favor. Mas o fogo esclarece, ela está ficando por... Você, um bom coração, fala a sua captiva. Não é uma surpresa que você lembra-se. Posso perguntar-lhe a sua humildade? Talvez você tenha visto o Lone Drag, Medea, o nome dele. Ele é o nome dele. Ele, por vez, ralhou contra o escuro. Ele foi, por escuro, aflicado, para ver sobre o dormido. E ainda, antes do escuro consumirá-lo. Eu sou o meu sincero e gratidão. Eu sou o que mais terrível de você. Eu pego de você, antes do escuro. Eu pego de você, antes de você. Beleza. Estou pedindo para a gente matar o Medea, basicamente, né? Esse que a gente vai fazer em breve. Tentar matar o Medea, né? Para mim, ele é o chefe mais difícil dessa bagaceira toda. Aí, acertei. Hitkill, que delícia. Quase 4 mil de danos, cê é louco. Ai, não! A puta! Ainda bem que o bagulho de maldição do meu personagem é gigantesco, mano. O meu site também é mó pequenininho, esse bagulho de maldição. Oxe, mano. Tá, não vou acabar matando o seu ploque. Vou arriscar assim, não. Vamos vir para cá, se não me engano, a gente vai ser invadido por um NPC aqui. É, aqui mesmo. Depois de matar esse brother. Imbecil, só achando o que é o seu move set? Já era. Achei que ele ia defender esse último golpe, entendeu? Eu ia ter que quebrar a guarda dele. E aí, esses bichos resolvem apelar pra caralho, mano. Tá. Deixa eu ver aqui. Pra cá. Invade aí, brother. Aê. Protetora dos desprezados. Parece o alvo. É a mesma arma que o alvo. De jeito vai ficar fácil, não vai se curar, não? Morreu. Nossa, me acertou. Tem que me acertar ainda, né? Antes de morrer, pelo amor de Deus. É foda, não posso sair ileso. Anel do lobo, mais três. Vou mostrar pra vocês o que ele faz. Aqui. Aumenta o equilíbrio. Ou seja, fica mais difícil do meu personagem, tipo... Eu acho, por exemplo, se eu estivesse usando o escudo do Ravel, por exemplo, tá ligado? Vai ficar mais difícil de quebrar em minha guarda. Vocês viram o bagulho que eu peguei? Bagulho de bruxa. Uma da hora esse set. Deixa eu colocar ele. Bruxa das trevas. Olha que da hora. Fica muito bonito esse set. Vou usar ele, cara. Gostei. Vamos nessa. Mais legal ainda, se eu botar o peitoral esse aqui, ó. Vai ficar mais da hora ainda. Fica uma piranhuda. Mas não, vou deixar o peitoral da bruxa das trevas aí. Pronto. Acho que a gente pegou tudo aqui, né? Não precisa voltar. Vambora. Seis minutos de vídeo dá? Já? Dá pra gente prosseguir mais um pouco? Cara, pra onde é que eu vou, né? Mano, vem pra cá. Não. Nossa, tô perdidaço, velho. Eu odeio esse cenário, mano. Vem pra cá. Beleza, olha. Oxe. Alguém morreu. Ouviu o som de alguém morrendo? Tá, aqui tem mais um Harald. Chega aí, Haraldzão. Chama a atenção dele pra cá pra me pular na cabeça dele. Me ataca aqui. Ótimo. O jogo roubou um pouquinho pro meu lado, mas tá bom. Às vezes tem que acontecer, né? Eu com certeza normalmente teria errado esse pulo, velho. Se o jogo não tivesse roubado pelo meu lado. Aqui que é foda, mano. Não era pra fazer isso o personagem. Literalmente não era pra fazer isso. O personagem do nada resolveu pular ao invés de dar o weapon art. Tipo, apertar dois R2 e o personagem pulou. Não entendi. Mas tá bom. Isso foi pra jogar. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Dá um backstab, mas tá bom. Double hit, double kill, tá bom. Musgo fruta. Se eu não me engano, por aqui. Aqui, ó. Mais um local sem play. Aqui é perigoso, cara. Pra levar uma maldição. Aqui é muito perigoso, velho. Mata o mais rápido possível essas pragas. Tipo, a maldição desses bichos alcançam uma distância incrível também, né? Morri. Meu Deus do céu. Corre, corre. Como uma vagabunda e não para de correr. Mano, eu achei que ia morrer, velho. Ué? Mano, jurei que ia morrer, velho. Puta que pariu. Que cagaço, velho. Mata esse Harald aqui. Ah, velho. Se tu ficar de frescura, eu vou te coisar, velho. Te matar de puta. Ah, era. GG. Acho bem fácil de enfrentar esses Harald. Só não deixa eu te acertar, não que machuca. Vocês viram ali, né? Foi metade da minha vida com um tapa dele. Só vagabunda. Apertei mais uma aqui, ó. Aqui, ó. Morre, 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 morre. Se não me engano, tem outra ainda. Tem que ter mais cuidado. Tô ouvindo, cara. Aqui, ó. Se morrer aqui é... Um palito. Porra. Porra. Ah, velho. Para de usar esse escudo, seu imbecil. Peguei. Agora que se fodeu. A gente travou na parede, mano. Esse imbecil. Se cura para eu não morrer. Morre, pelo amor de Deus, mano. Porra, que bicho desgraçado, velho. Eu tenho uma vagabunda ainda. Supo amando o raio nessa bosta. Ó, o cara tá calado, dá punho pra trás. Olha o cara da puta. Beleza. Lança do cavaleiro alado. Eu acho que é o... A arma que esses caras usam, né? Com certeza. Eu tenho até lá em cima, se não me engano. Tá calando o raio enxando o saco. Desceu. Desceu só pra apanhar. Ó o brother ali em cima de novo. E que começa o banquete. É tudo de uma vez só, é foda. Chama a atenção deles pra mim matar eles caindo mesmo. Foda-se. Ah, aquele lá me perdeu de vista. Vamos matar uma porrada mesmo. Pô, nem aí. Acho que ia levar. Como é que sai? Cara, que raio desse ataque atrasado, mano. Eu acho que ele vai fazer o outro ataque e ele faz essa bosta desse ataque atrasado. É só esse ataque que ele me acerta. É incrível. Tá lá, de novo essa merda. Ah, Harald, para, meu. Filho da puta. Bom, tive que dar um corte rapidinho aqui, mas bora pra lá, bora pra seguir. E vamos nessa. Já estamos com 26 minutos de vídeo, cara. Eu acho que eu só vou até a parte que eu abro o atalho ali do... Pra aquela outra fogueira ali e a gente vai parado. Vamos ver. A gente avançou bastante nesse vídeo. Matar esse brother aqui. E aí, bota. Lixo. Já era. Bem fácil matar esse cara. Esse cara é um merda. Pedaço de titanita. Tá, vamos direto pra fogueira aqui, pra casa. A gente morrer, a gente não voltar lá da casa do cacete. Pegar CT aqui, joia de escuridão. Vamos nessa. Cuidado com esse brother aqui. Aqui. Esse itemzinho. Agora a fogueira está aqui. GG. Vamos sentar na fogueira só pra recuperar meus extras, né? Porque, pá. Tá foda. Deixa eu usar o telagama de negação. A gente vai até abrir aquele atalho ali e depois a gente para. Eu vou deixar pra explorar esse lado esquerdo aqui, mais pra frente, tá? No próximo vídeo, no caso. Primeiro eu vou explorar um pouquinho mais essa direita aqui e vou matar a madura, matador de dragões lá na frente. Nossa, levou esse pãozinho, hein, fio? Já era. Muito melhor matar esses bichos aqui com um personagem de estriza igual o meu. Ou quality build. Por que matar esses bichos com pura força, mano? Enquanto tu vai atacar, eles estão andando um pulinho pra trás, tá ligado? Vai cagar em outro. Não foi. Já era. Fácil. Muito melhor. O personagem de pura força demora pra atacar, entendeu? Até o personagem de pura força atacar, ele já deu um pulinho pra trás e o personagem de pura força erra. Aí é foda. A gente vai fazer o seguinte, mano. Ele vai invocar, não sei quem que ele vai invocar. Aqui a gente corre. Corre pra cá, nessa direção. Não, 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 não. Mentira isso aí. Caralho, cura, 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 cura. Ai! Muito cuidado. Aqui tu desvia do ataque dele e ataca de volta. É. Quando ele fica de viadagem, né? Aí, ó. Desvia. Ah, era. É só desviar do ataque dele e atacar de volta. Vai morrer pros arquebos que eu sou imbecil? Mas tá bom. Nada, tudo certo. Esse bicho é insuportável, cara. Esse grandão, esse jogador aí. Sei lá como é que chama ele. É insuportável. Vou pegar a City aqui. Vou tentar não chamar a atenção daqueles brothers ali, por enquanto. Opa, tem outro aqui. Outro. Nossa, mais dois aí, fodeu. Vem. Cadê o outro? É, mano. Tu devia ter atacado enquanto o outro amigo tu não tava atacando. Nenhum chance de vocês me vencerem me gancando. Senão... Senão vão de base. Braço direito do pregador. Nem sei o que é isso, cara. Eu vou dar uma olhada. Não sei se é arma, não sei se é seno, sei lá. Vamos tomar no cu. Esses bichinhos aqui ficam fugindo até chegar um grandão, entendeu? Quando chega um grandão, eles resolvem atacar junto com ele. São covardes? Já era? Não tem essa não. Ah, agora tu corre, né? O filho da puta. Nossa. Só não te mato porque eu não consigo, mano. Ah, beleza. Vamos vir por aqui pra pegar aquele item que a gente tinha visto antes. Eu não lembro nem onde ele fica, mas beleza. Aqui, ó. Espada reta de cavaleiro anelado. Essa espada é muito boa, cara. Ela é boa demais, mano. É a espada da Castilzão lá. Toma café enquanto isso. E o que acontece o bloquete? Vai falar mais nada? Tá. Ativei, então. Realmente, eu acho que esse cara só serve pra contar a história do lugar ou algo do tipo, né? Porque, tipo, ele não ajuda em merda nenhuma. Não tem quest, não tem nada. Não faz porra nenhuma. Vamos lá. Vou pegar o setem aqui. Eu vou lá matar a armadura primeiro, depois eu abro o portal ali. Portal não. Atalho. Pô, Deus. Portal. Vamos nessa. Não tem necessidade de ficar lutando com esses caras. Resulou porra nenhuma. Só alma mesmo. E essa aqui? Aqui vai estar a famosa armadura matadora de dragões. Vou ver se eu pego outra resina sem ser de raio. Eu vou usar fogo nela. Porque ela tem resistência a raio. É o único chefe do jogo que eu acho que tem resistência a raio, cara. É a armadura, mano. Se eu não me engano. Deve ter um contra-chefe. Talvez o campeão, o Deer, se pare, tem também. Não sei. Mas ela tem fraqueza a gelo. Vamos. Vamos. Ui, não acertou por pouco. Essa, nossa senhora. Nossa, agora acertou. A coisa mais importável da armadura é essas escudadas dela, mano. É muito, tipo, foda de esquivar. Porque ela faz muito rápido, tá ligado? Tchau. Deixa eu me curar aqui. Bem de boa de derrotar. Armadura é um chefe bem fácil, cara. Porque aqui nem chefe ela é, só um mob. Aí pegamos o set dela. Se quiser ter um set com resistência a relâmpago, eu vou ser o set certo, mano. Bora lá. Vamos lá abrir o atalho agora. Pra não, né? Não ter muitos problemas. O único problema, eles são aqueles mobs que eu quero matar todos eles. Aqueles cavaleiros, ó. Não é muito fácil fazer isso. Deixa eu botar o bagulho de raio aqui de volta. O bagulho de raio é basicamente infinito. Só onde comprar. Bora lá. Irmão. Você vai ficar no meu caminho mesmo. Eu vou ter que te matar. Senão eu vou estar esquivando aqueles caras lá e ele vai mexer o saco. Nossa, que ridículo. Eu falei pra cima do ataque dele. Vocês tão louco? Por que vocês não fugiram ainda? Tá engraçando. Digo que são louco. Aquela já fugiu. Aquela foi esperta. Tu vai vir, né? Tu vai vir? Beleza, então. Vai te foder. Nossa, olha quanto de alma a gente tem, cara. A gente não pode perder essas almas nem foder, não. Putz, dois ao mesmo tempo é foda. Pô, três ao mesmo tempo é foda. Vem, vem, cara. Vem logo. Eu quero só um. Olha lá, aquela já me perdeu. Tá, dois já me perderam. Sim, mano. Vamos, mano. Deixa eu ser imbecil. Sujeito é ouvir alguém na minha direita. Nossa, vai me alcançar muito isso aí. Nossa, acabou a estamina. Mas o que é isso? Não, pessoal. Eu já cortei pra desear. É o que eu tô ligado perto, minha. Beleza. Pula. Dá aquele pulando teu de otário. Foda esse cara que o escudo dele é muito grande, porque não dá pra te quebrar a guarda dele, tá ligado? Aí a gente fica assim, tá ligado? É um imbecil. Ó. Já era. Otário. Aquele ataque ali é o que ele mais abre a guarda. Ele pula, depois ele gira e pode ir pras costas dele e dar backstab. Agora os outros ataques é muito chato, mano. Porque fica puxando a porca ali do escudo. O outro tá vindo? Não. Beleza. Pode que quebra a posseira dele. Não existe. Bombado. Menos um. Até me curar pra nascer lá, né? Vai saber o que vai acontecer, né? Isso aqui é da espada também? Mas a espada é o mais fácil, mano. Ah, mano. Que não deu. Tô tentando acertar um perna esse cara. Tô tentando acertar um perna esse cara. Não dá pra quebrar a guarda dele, assim. Agora quebra. Ixi. Beleza. O outro aqui é só dar um ataque em queda nele. Pelo menos já vai metade da vida dele e vai embora, se pá. Quase. O deus tá aqui, mano. Capaz eu tá rolando que nem um buraco, tá ligado? Olha quem tá lá. O chefe mais difícil da DLC. Da DLC não, do jogo, né? Mas só da DLC. Ah, que mentira. Ah, era. O que é esse? Véu das... Como é que é? Eu peguei aqui véu. Véu da Bruxa das Trevas. Olha só que legal. Não, eu prefiro chapéu. Isso aqui esconde muito o rosto do personagem. Chapéu mais estiloso, né? Na minha opinião. Vamos ver o que a gente tem pra cá. Me diga, por favor, fica quietinho aí, tá? Não me incomode. Não tem nada pra cá. Tá passando... Estão passando a patroa aqui na rua. Se vocês ouviram o barulho de caminhão, já sabem o que é. Porque aqui onde eu moro é a zona rural, tá ligado? Tipo, não tem asfalto aqui na minha rua. Aí, quando chove, cria meio que uns buracos na rua, normal, né? Por causa de chuva. Só que aí, um dia depois já vem a patroa já pra arrumar os bagulhos. Pelo menos isso, a porra da prefeitura da minha cidade faz direito. E de resto? Nem pra cortar a grama das calçadas. Porra, das calçadas tudo cheio de grama. Ô, irmão, tu fica quietinho aí, hein? A gente não vai se ver agora, não. Ibecil. Tá, bora... Bora lá abrir logo aquele atalho. Tem um bagulho pra ali, mas depois eu vou. Vai que eu morro ali, né? O cavaleiro ali. Pra quem arriscar morrer do lado do atalho. Aqui. Vou abrir o atalho, mas eu já vou voltar ali. Porque senão eu sei que se eu for voltar ali no próximo vídeo, eu vou esquecer, cara. Vamos logo pra cá. Ai, que calor, mano. Puta que pariu. Esse aqui. Medir. Fica na tua. Aí, ó. Esse brother aqui, ó. Viado. Não matou o que eu não quis. Ai, deu dois ataques. Bicho. Fudeu, negão. GG. Por que não foi tão complicado? Beleza. Escudo grande de cabeça de dragão é o escudo que eles usam, né? Só que o grande é que eles fazem o... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui. Eu não posso usar. Escudo é muito bom. Tipo, se eu tiver aqui, tá ligado? Eu tiver, tipo, um invasor vindo. Tipo, isso aqui, ó. Você vai ser empurrado pro buraco, mano. É mó da hora. Deixa eu botar aqui o meu escudo de couro de volta. Se vocês quiserem trolar o invasor, eles fazem muito isso lá em... Se bem que eles não usam esse escudo. Eles usam poder força, se não me engano, né? Eles fazem muito isso lá em Anor London, velho. Derrubar o cara. Principalmente nas invasões lá, porque lá é hora de invasão. É uma desgraça aqui lá. Bom, vamos lá a upar de nível, né? Tá pra estar lá pro santuário. A gente tá com 282 mil homens. Não pode parecer que nem fodendo. Mas dá pra upar um quê? Uns 5 níveis? É, né? É uns 5 níveis. Beberi meu café enquanto isso. Tá bom. Espero que vocês estejam curtindo aí, mano. A gente já tá no finalzinho da DLC. Tem mais tanta coisa. 4 níveis só? Ah, beleza. Vamos upar... Nem lembro o que eu tava upando, cara. Destreza aumenta, meu dano? Não, aumenta. Aumentar 2 em Destreza e 2 em Fortitude. Pra aumentar um pouco a nossa estamina. Isso aí. Quanto que eu preciso pra upar? Tem 27 mil. Eu preciso de... Ah, 60... Achei que eu tava precisando de 50 mil. Não 60 e poucos mil. Nossa senhora. Eu acho que eu confundi com outro personagem. Bom, então esse vídeo é ficando por aqui, cara. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou só... Não, vou comprar item. Pra todo o resto aqui em Resina de Raia. É nóis. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Foi... Tivemos bastante progresso nesse vídeo. Próximo dia a gente vai explorar aquele lado esquerdo ali, daquela área. Depois a gente vai... Continuar. Continuar por aquele da área. Beleza? Então é isso. Muito obrigado quem assistiu. Tamo junto. Valeu. Valeu.